No vídeo de hoje eu vou falar sobre as Olimpíadas dentro do futebol masculino e feminino. Como que vai funcionar o esquema de os times se classificarem para o mata-mata, as seleções favoritas e etc. Vamos começar pelo futebol masculino? Quando vai ser? No dia 22 de julho de 2021 até o dia 7 de agosto de 2021. Ou seja, começa amanhã o futebol masculino com Brasil vs Alemanha, que eu já vou falar aqui. Os Jogos do Brasil são 22 de julho, 8h30 de Brasília, Brasil vs Alemanha, em Yokohama. 25 de julho, 5h30 de Brasília, Brasil vs Costa do Marfim, em Yokohama. E 28 de julho, 5h de Brasília, Arábia Saudita vs Brasil, em Saitama. Os grupos. O torneio de futebol masculino nos Jogos de Tóquio reúne 16 seleções, divididas em 4 grupos, com 4 equipes cada. Após a fase de classificação, os 2 melhores de cada grupo se classificam para as quartas de final, de onde o torneio segue em formato de mata-mata até a decisão. O grupo A tem Japão, África do Sul, México e França. O grupo B, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Honduras e Romênia. O grupo C, Egito, Espanha, Argentina e Austrália. E o grupo D tem Brasil, Alemanha, Costa do Marfim e Arábia Saudita. E as seleções favoritas para esse torneio, para ganhar medalhas de ouro, são o próprio Brasil, Alemanha, a França, o México, a Argentina e a Espanha. Tá bom? Só para deixar registrado as seleções favoritas. Sobre o torneio feminino, quando vai começar? Já começou, na verdade. Estou gravando esse vídeo. São 10h14 da manhã. O jogo da seleção feminina aconteceu às 5h. Brasil vs China. O Brasil passou o carro na China, vencendo por 5x0. Com um show da Marta. A Marta jogou muito, fazendo dois gols. O Brasil já teve sua primeira vitória no torneio. 5x0 em cima da China. Tá bom? Só para deixar registrado. Já é mais uma informação para vocês falarem com os amigos. E compartilhe esse vídeo com seus amigos se eles querem saber mais sobre as Olimpíadas. Tá bom? Então vamos lá. Quando vai começar os Jogos Olímpicos Femininos? Como eu já disse, no dia 21 de julho, que é hoje. Até o dia 6 de agosto de 2021. Tá bom? Os grupos. O torneio de futebol feminino nos Jogos de Tóquio reúne 12 seleções. Divididas em 3 grupos. Com 4 equipes cada. Após a fase de classificação, os 2 melhores de cada chave. E os 2 melhores terceiros colocados. Vão para as quartas de final. De onde segue o torneio mata-mata da decisão. Como o masculino. Vamos lá. Para os grupos. Grupo E. Japão. Grupo E. Melhor. Grupo E. Japão. Canadá. Grã-Bretanha. E Chile. Grupo F. China. Brasil. Zambia. E Holanda. E grupo G. Suécia. Estados Unidos. Austrália. E Nova Zelândia. Então vamos lá. Para os Jogos do Brasil. 21 de julho. Como eu já disse. 5 horas de Brasília. Para o Brasil versus China. Que foi 5 a 0 Brasil. Em Miang. Já aconteceu. Dia 24 de julho. 8 horas de Brasília. Holanda versus Brasil. Também em Miang. E 27 de julho. 8 e 30 de Brasília. Brasil versus Zambia. Em Saitama. Aqui. As seleções favoritas. Contra o Brasil. O Brasil também é uma seleção favorita. Para ganhar o ouro olímpico feminino. No futebol. As outras seleções são. Estados Unidos. Holanda. Canadá. E Japão. Só para fechar o vídeo. Antes de fechar o vídeo. Eu vou falar que. Surgiu uma informação. Que as Olimpíadas podem ser canceladas. E eu achei uma matéria. Muito boa. Falando sobre. Está acontecendo de verdade. Então vou ler aqui para vocês. Aí vocês tiram só as próprias conclusões. Se você acha que vai ser cancelada. Ou não. Vamos lá. Os casos crescentes de Covid-19. Em Tóquio. Lançaram uma grande. Sombra sobre o evento. Que foi adiado no ano passado. Por causa da pandemia. Acontecerá agora. Sem espectadores. O chefe do comitê. Organizador da Olimpíada de Tóquio 2020. Não descartou. Nesta terça-feira. Ou seja. Ontem. O cancelamento dos Jogos Olímpicos. Caso os números de Covid-19. Aumentem. Já que mais atletas testaram positivo para o vírus. E patrocinadores abandonaram os planos de comparecer à cerimônia. De abertura na sexta-feira. Para quem não entendeu. Por que abertura sexta-feira. Se os jogos do futebol já aconteceram. Porque os jogos do futebol. Como são mais extensos. Acontecem antes da abertura. Tá bom. Agora vamos lá para a outra parte. Indignado em entrevista coletiva. Seus jogos ainda podem ser cancelados. Em meio a alta nos casos de Covid-19. Toshiro Muto. Disse que se manterá atento ao número de infecções pelo coronavírus. E manterá discussões com os organizadores. Se necessários. Abre aspas. Vamos continuar as discussões. Se houver a mento nos casos. Fecha aspas. Disse Muto. Um porta-voz de Tóquio de 2020. Disse mais tarde. Que os organizadores estão. Abre aspas. 100% concentrados em realizar os jogos com sucesso. Fecha aspas. Então essas informações que eu tenho que passar para vocês. Sobre como que vai funcionar as Olimpíadas. As seleções favoritas. E esse possível cancelamento das Olimpíadas. Vocês terem suas próprias conclusões. Então deixe seu like. Se inscreve no canal. E ative o sininho das notificações. Para vocês ficarem bem atentos. No que acontece no mundo do futebol. E agora. Para vocês ficarem atentos. No que acontece nas Olimpíadas de Tóquio. Com as nossas duas seleções. A feminina. E a masculina. No futebol. Claro. Mas sempre torcendo para as outras competições. Até a próxima. Valeu. Falou. E fui.